Fala pessoal, então resolvi fazer um vídeo hoje para falar um pouco sobre a questão de intérprete na China porque, cara, muitos clientes chegam aqui na China sem falar uma palavra de inglês e muito mesmo de chinês e eles querem visitar todos os fornecedores. É uma coisa que acontece muito aqui na China e às vezes eu fico surpreendido com esse tipo de reação, sabe? Hoje mesmo eu atendi um cliente que me achou, ele pediu o Theo, preciso de uma ajuda aí de alguém que fale chinês e tal para estar me acompanhando eu falei, ah não, tranquilo, posso te ajudar sem problema algum passei um orçamento para ele, ele aceitou, a gente foi visitar o fornecedor cara, foi a melhor visita que a gente fez, ele ficou impressionado assim, ele falou, cara, muito obrigado acho que se não fosse você nesse momento, acho que a viagem não teria sido tão gratificante quanto foi, entendeu? Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque, cara, realmente, se vocês vêm para a China para vocês conversarem com o dono da empresa, vocês precisam de alguém que fale chinês essa é uma questão básica, assim, se vocês só querem falar com a secretária ou com a menina que trabalha com o dono tudo bem, aí não tem problema, vocês podem estar vindo só com o inglês básico que não vai ter problema algum mas se o objetivo maior for chegar no dono da empresa, procurem algum intérprete para estar acompanhando vocês que isso vai fazer uma diferença gigantesca na negociação de vocês é isso, a visita que a gente fez hoje foi muito boa, o dono, a gente conversou bem tranquilo o cliente trabalha com a parte de produtos para asfaltos em geral então a gente visitou o fornecedor, ele acabou comprando umas peças que ele tinha que levar e a conversa fluiu super bem, deu duas da tarde, esse foi o objetivo dele da viagem para a China mesmo bateu duas horas da tarde, a gente terminou a nossa reunião, a gente almoçou com o pessoal bem legal mesmo, ele foi para o hotel dele e acabou mas então basicamente é isso que eu queria falar se vocês vierem para a China, procurem o intérprete tem bastante pessoas aí que podem estar ajudando vocês aí nessa parte de tradução acho que é super importante, se for brasileiro melhor porque acho que brasileiros que falam chinês precisam de uma dedicação muito maior para estar aprendendo do que um chinês e a comunicação vai fluir muito maior, por que eu digo isso? porque falar de uma mesma língua um para o outro é muito melhor do que estar falando com um chinês que fala chinês e português e vai e volta, então é bom sempre estar achando alguém que fala a mesma língua a mesma cultura para estar passando a informação correta para o fornecedor é isso então, só queria falar um vídeo mesmo aí vou começar a fazer meus vídeos novamente, eu tinha parado e espero que tenha ajudado com essa ideia aí do que seria trabalhar como intérprete se vocês tiverem qualquer dúvida na China deixam comentários aí que eu vou estar respondendo para vocês vai ser um grande prazer e é isso então, esse foi só um vídeo aí falando sobre um caso que aconteceu hoje e eu queria compartilhar contrato e intérprete na China que realmente vai fazer uma diferença muito maior no negócio de vocês aqui na China essas são as palavras que eu queria deixar espero que tenham gostado do vídeo se gostaram aí, dê um like aí que eu vou agradecer bastante ou não esqueçam de assinar o canal valeu, muito obrigado e até a próxima tchau